Agora vamos fazer uma experiência com a máquina de cópia. Oi, Prado. Welcome to the Jack Andrew Radio. This is the Sherlock Holmes. Tira a Sherlock Holmes da face. Lógico. Aperta que empurra. Aperta aí. Está gravando já. Aí é foda. É o cúmulo que não tem o que fazer mesmo. Agora é verdade. Pode só faltar. Eu vi de outro tempo. Os caras morri. Estamos agora realizando o sonho do Eduardo. Ele vai se auto-fotografar. O sonho dele é tirar a Sherlock Holmes dele mesmo. Agora tira a mão daí, né? Aperta o botão. Já foi. Abre o olho, abre o olho. Não está mal, não. Ficou louco. Ficou da cabeça mesmo. Ficou do... 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 E aí 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 Já pode tirar a cara? Acho que pode, né? Deve Já vei agora, vamos ver agora Ficou a viagem Ficou a viagem Parecendo mortos hoje Eu tô aí É assim que você vai ficar nesse seu cachorro Tá melhor do que eu Olha a do Eduardo E olha a minha Foi triste A minha ficou melhor Ficou mais bonitinho Ficou massa, velho Viu como é fácil ser clonada Agora solta a musiquinha do Jack N E aí E aí E aí E aí E aí